A primeira pessoa que parar e se dispuser a ajudar a mulher com a sua bicicleta pra arrumar a corrente, será a personagem de hoje da Roleta das Boas Ações. Ele vincou... Olá, 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 ele tá vindo. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ai, só pode me ajudar, moço. Como o senhor se chama? Ademir. Ademir, eu sou o Luciano. E a Roleta das Boas Ações multiplica o valor, todo o dinheiro que a pessoa estiver carregando. Então, eu queria saber, você tem algum dinheiro em você? Aí, garoto, o que tem mais? Aí, garoto, 78,15. Deixa eu anotar aqui. Então, 78,15 você tem, tá? Vai ser multiplicado pelo número de vezes que saia aqui na Roleta, fechou? Sua boa ação de hoje era 78,15 reais vezes 100. Você acaba de ganhar 7.815 reais. Dá uma salva de palmas para a ADM.